Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse tempo agora. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu nesse final de tarde para não apenas aprendermos algo sobre alguma coisa, mas para te conhecer, Senhor, para conhecer a tua obra. E, ó Deus, como após conhecê-lo num relacionamento pessoal, levar isso aos nossos filhos. Te agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos fale pela tua palavra e nos ensine para que o teu nome seja honrado, glorificado em nós e através de cada um de nós. Pedimos isso, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. A ideia, então, é falarmos um pouco sobre santificação. Começando certo. E aí vocês devem estar pensando. Bom, para nós caminharmos na santificação, sabendo que nós temos que apresentar o Senhor Jesus como salvador antes aos nossos filhos, para que ele seja Senhor, santificação, né? Mas os nossos filhos são recém-nascidos? Os nossos filhos talvez não completaram um ano? Ou está nessa faixa etária de 0 a 5 anos? Como assim? Antes de nós caminharmos, eu queria rever alguns conceitos com vocês. E o primeiro deles é, o que é santificação? E santificação, evidentemente, que não vamos, só vamos conceituar aqui, mas nós poderíamos tratar santificação como sendo conhecimento profundo, relacionamento que causa transformação. Opa, aqui nós já temos um conceito muito importante. Santificação, que é a segunda fase das três fases da salvação, lembrem delas, né? Justificação, santificação e glorificação, ou redenção. Então vejam, destas três fases, não há santificação sem que haja justificação. Mas, o ponto é, se santificação é conhecimento, relacionamento e transformação, quando que ela vai começar? Será que nós precisaremos esperar os nossos filhos tomarem uma decisão? Porque precisarão tomar. Sabemos que todos nós, inclusive os nossos filhos, nasceram pecadores. precisam ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E a partir desse momento que eles tiverem esse encontro pessoal, no segundo seguinte, Deus começa a operar em nós a santificação. Mas vejam, santificação é um conhecimento. Santificação é um relacionamento que causa transformação. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa mandem no chat, eu sei que pessoalmente fica mais fácil levantarem a mão, enfim. Mas podem abrir microfone se precisarem, podem mandar mensagem no chat. Vamos juntos, ok? Nesse raciocínio, para podermos chegar ao final do estudo de hoje com algo que eu queria deixar com vocês. Vocês estão numa fase muito preciosa com seus filhos. Zero a cinco anos, né? Então, e aí vocês pensam, bom, eu só vou tratar de santificação no minuto seguinte, em que os nossos filhos, os meus filhos, vocês estão imaginando aí, crerem no Senhor Jesus. Eles podem crer na idade da razão, cada um tem a sua, né? Agora, e se eles forem crer com nove, dez, doze, quinze, dezoito anos? Se for assim, não há responsabilidade dos pais para apresentar, lembrando que santificação é conhecimento e relacionamento, nós só vamos apresentar a Deus aos nossos filhos somente depois desse momento? Como apresentar a Deus? É isso que nós vamos caminhar juntos, ok? Mas antes disso eu queria falar para vocês algo muito curioso. Está intimamente ligado com a nossa responsabilidade de pais e mães com os nossos filhos. Vocês sabem que não existem duas palavras, algumas outras, mas nesse particular que nós estamos vendo, não existem duas palavras no hebraico, né? E essas duas palavras que não existem, existem no português, mas não existem no hebraico, essas duas palavras são aposentadoria. Vejam vocês. Não existe a palavra aposentadoria no hebraico. Não existe aposentadoria para Deus. Há mudanças de funções no corpo de Cristo, mas nunca um membro do corpo perde a sua função, enquanto vive, enquanto no corpo, enquanto no exercício da sua vida como igreja, como corpo de Cristo. Mas essa não é a palavra que eu quero destacar. A palavra que eu quero destacar é que não existe no hebraico é adolescente. Vejam vocês. Não existe a palavra adolescente na língua hebraica. Por quê? Aqui é muito importante nós nos fixarmos nesse conceito, que é um conceito que vocês pais de 0 a 5 anos precisam entender. Por quê? Porque para Deus, ou uma pessoa é criança e deve ser tratada como tal, ou ela é adulto e deve ser tratada como tal. Como assim? É exatamente desta forma. É interessante porque o adolescente, ele é algo disforme entre os dois. Ele quer ter o direito de adulto, mas os deveres de criança. Vejam vocês que interessante. E para Deus, ou o indivíduo é criança, ou ele é um adulto, com os seus direitos, deveres, responsabilidades relacionadas a isso. É claro, e aqui eu vou dividir aqui uma apresentação com vocês, eu vou entrar e sair da apresentação, porque eu quero ver vocês, enfim, mesmo que, mas nós só vamos ficar com a apresentação na tela, mas eu quero dividir com vocês esse termo criança no original. Vejam vocês, no grego, nós não temos apenas uma palavra para criança. Vejam vocês a quantidade de palavras que nós temos no grego. Quando, na língua grega, Deus trata de filho, Deus trata desta relação dos pais com os seus filhos, vejam vocês as palavras que tem no grego. No português é filho, mas no grego, por exemplo, nós temos a palavra tecno, que mostra a relação, apenas de filiação, nascido de, que vem da palavra ticto, que é dar à luz. Mas aí nós começamos, exatamente na nossa vida espiritual. A criança, quando ela é recém-nascida, ela é uma criança, mas ela é brefos. E essa criança, quando ela ganha idade, e ela é ali uma criança de 5, 6, 7 anos, é néfios. Essa criança, quando começa a ficar mais velha, mas ainda não, está na fase de aprendizado, mas não chegou à maturidade, ela é pédio que vem, a palavra pediatria vem daí. E quando essa criança chega à maturidade, essa expressão é ruios, tesia. Vejam vocês, por que isso aqui é importante? Porque os nossos filhos, eles também têm, mesmo quando criança, eles têm idades dentro, enquanto criança, que nós devemos tratar e conversar com eles, de acordo com a sua idade, mas ainda criança. Perceberam isso? Então, vejam, os nossos filhos, de 0 a 5, de 6 a 12, e de 13 a 19, são crianças. Crianças em fases diferentes, crianças com a sua particularidade, crianças da mesma forma como Deus nos trata, quando ainda crianças espirituais viviam de 1 Coríntios, quando ele tratava os néfios ali, os crentes de Coríntios, que viviam na carne, não eram crentes que viviam no pecado. Ora, 1 João diz que aquele que crê não vive pecando. Ora, então, quem é? O que é viver na carne? O que acontecia com aqueles crentes de Coríntios? Eram crentes crianças. Tanto é que a palavra usada em 1 Coríntios 3 é néfios. Vejam vocês. E Deus tem uma forma de falar com os seus filhos, de acordo com a idade que nós temos espiritualmente. Nós já vamos chegar lá. Mas por que eu quero destacar isso? Porque os nossos filhos, talvez você que esteja frequentando agora a classe, tem um filho de recém-nascido, um ano, dois, ou seguramente até cinco anos, ou pelo menos algum dos seus filhos tem cinco anos para você estar conosco hoje. E aí você deve estar pensando, bom, então, por quanto tempo eu vou ser pai e mãe dessa criança? E a Bíblia nos diz que os seus filhos, os nossos filhos, eles estarão no estágio de criança. e entendam que é um estágio progressivo. Evidentemente que ele é uma criança recém-nascida sempre. Ele não vai ser brefo sempre. Ele vai ser uma criança que vai ter estágios, mas ainda criança. E eu digo a vocês que, biblicamente, os nossos filhos não têm condições de tomar as decisões sozinhos. Portanto, não têm condições de serem independentes. Portanto, não são adultos até os 20 anos. Você fala, não é possível, Dante. O meu filho, já conheço pessoas que têm filhos que com sete, oito anos mandam em casa. Vocês começaram a perceber a distorção e o problema que se tem hoje na educação dos filhos. Como assim? Vamos abrir lá para números capítulo 1. Vamos ver rapidamente esse contexto que é importante para nós caminharmos. Números capítulo 1. Números capítulo 1. Versículo 3. Vejam que interessante aqui. Diz assim, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Veja, Deus deu uma ordem aqui para falar, olha, chega a hora de nós entrarmos na terra prometida. Portanto, nós vamos fazer uma contagem de quem pode sair para a guerra e quem pode sair para a guerra? Aqueles que têm mais de 20 anos. Veja o versículo 45. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair para a guerra. Vejam vocês. Portanto, Deus fala, olha, vamos conquistar, eu vou com vocês conquistar Canaã, mas contem aqueles que são de 20 anos para cima. Vamos para números capítulo 14. Evidentemente que aqui daria para nós estudarmos um, aí uma, duas aulas sobre isso, né? Mas eu só quero dar um plano de fundo para mostrar para vocês o porquê 20 anos e para mostrar para vocês qual que é o percurso que nós temos que percorrer até 20 anos. Então, vamos lá. Números capítulo 14, versículo 29, diz assim, neste deserto, vocês lembram, aqui é o contexto dos 12 espias, né? Eles foram espiar a terra, lembram disso? Voltaram, 10 falaram, não, a terra manda leite e mel mesmo, mas veja, lá tem gigantes, Deus esqueceu de falar desses gigantes, eles vão acabar conosco, né? Mas Josué e Caleb dizem, não, 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 nós estamos vendo-os como pães fresquinhos para devorar. Deus já nos deu, Deus nos entregou, e a Bíblia fala que todo o povo chora e fica ao lado dos 10. Todo o povo quem? E Deus diz, porque vocês me rejeitaram, vocês vão morrer no deserto. Quem morreu no deserto? Quem entrou na terra? Só Josué e Caleb? Como eles procriaram? Como só duas pessoas passou a ser uma nação? Vejam, versículo 29, neste deserto cairão os vossos cadáveres como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, até o 31. Não entrareis na terra pela qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Zephoné, e Josué, filho de Num, mas os vossos filhos de que dizeis? Por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. os filhos de 20 anos para baixo não tinham a capacidade de poder decidir se iam ou não com Josué e Caleb. Eram filhos que falavam assim, ó, vocês, como se fosse hoje, vocês não têm direito ao voto. Na nossa sociedade, no nosso direito civil, 18 anos. Então, abaixo dos 18 anos, biblicamente, abaixo dos 20 anos, vocês não têm direito ao voto. portanto, vocês não poderiam tomar nenhuma decisão, ou a decisão que vocês tomaram, e vejam, tinham lá pessoas de 15, 16, 17 anos, que para nós, na nossa sociedade, talvez, alguns pais já dão a essas crianças, biblicamente falando, ou jovens, chegando na maturidade, mas ainda não alcançando, uma liberdade, um poder de decisão que Deus diz, esses não têm condições de decidir. Sabe por quê? Vamos para Deuteronômio, capítulo 1. Aí você fala, não, Dante, isso aí está um pouco complicado, é um pouco diferente daquilo que eu tenho ouvido nos dias de hoje. É bastante diferente mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39. Fecharam? Vamos lá, Deuteronômio 1, 39, diz assim. Vamos ler o 38. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança, e vossos meninos, perceberam? E vossas crianças, e vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão? Lembram o texto que nós lemos? Números 14 e 29. Quem que eles diziam por presa serão? Aqueles que não podiam ir para a guerra. Quem eram eles, abaixo de 20 anos? E por quê? Vejam lá. Por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir, entre bem e mal. Esses ali entrarão, e eles darão a terra, e eles possuirão. Pais, jovens, vocês que estão com os filhos pequenos, precisam entender um princípio para nós caminharmos para a apresentação de um Deus rumo à santificação. Que vocês são pais e mães dos seus filhos, até eles completarem 20 anos. Até eles completarem 20 anos, vocês não são amigos dos seus filhos. Vocês não dividem um mesmo espaço com direitos iguais. Vocês, eles não negociam com vocês como se eles fossem talvez um fornecedor da empresa que você trabalha, um cliente que você precisa atender, não é o meu nome. Até os 20 anos, vocês são pais e mães com responsabilidade de um ser preciosíssimo em que foi dado a vocês o privilégio de formar o caráter de um outro indivíduo. É dado a vocês conduzi-los. E aqui, nesse nosso contexto, conduzi-los ao Senhor Jesus Cristo. como salvador e como Senhor. Porque esta é a base para toda a vida deles, seja a vida civil, seja a vida profissional, seja a vida familiar, seja a vida de relacionamentos. Perceberam? Perceberam a responsabilidade? Não é quando os nossos filhos começam a falar um pouco mais grosso, quando meninos, ou as meninas quando começam a ter um corpo de mulher, que eles ganham uma liberdade, que eles sentam com os pais e dizem não, olha, agora não é assim, agora eu... Opa! Pais, tenham em mente que até os 20 anos de idade dos seus filhos, vocês são responsáveis diante de Deus para formar o caráter deles. Existe uma série de particularidades e um dia nós podemos conversar, se vocês tiverem interesse podem me procurar. é algo extraordinário, há cerca de 5 anos atrás apenas, a ciência chega a essa conclusão. Quando estuda o cérebro humano e o desenvolvimento desse cérebro, a ciência conclui que de 18 a 20 anos em que os jovens passam a ter o seu córtex pré-frontal completamente desenvolvidos, e este córtex pré-frontal ele é responsável pelas decisões. Vejam que coisa. Nossa, Deus está dizendo isso há tanto tempo atrás. É por isso, não vamos ver isso, mas é por isso que nós temos o dente do... Ah, dente do siso? Por que ele chama dente do siso? Siso é juízo, vejam. E quando que nasce o dente do siso? Entre 18 e 20 anos. Que coisa impressionante. É uma manifestação exterior o dente do siso de alguma coisa que aconteceu interiormente no nosso cérebro capaz de tomar a decisão, perceber. Mas e até então? Até então, os nossos filhos não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Que responsabilidade, pais. Que privilégio, por outro lado, vem acompanhado dessa responsabilidade. Que Deus deu a cada um de vocês. Por isso que ele deu filhos a vocês. Deus é dono da vida. os filhos não vieram a vocês porque um dia vocês decidiram por conta própria se casar, porque um dia vocês decidiram que agora nós vamos ter filhos, porque agora... Não, não, não. Isto foi dado por Deus. O relacionamento em que vocês estão foi permitido por Deus. Os filhos que vocês têm foram dados por Deus para uma responsabilidade que vem acompanhada de um privilégio. Perceber? Vamos caminhar. Portanto, você já deve estar pensando Uau! O caminho é longo. É longo. A jornada é desafiadora. Bastante desafiadora. Mas somos amadores. Fato. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. E eu falo que assim fica difícil para interagir, mas eu espero que todos estejam aí ouvindo. Vamos lá. E a pergunta é quantas vezes vocês foram pais e mães? antes do seu primeiro filho? Nenhuma. E minha esposa também não. E quantas vezes vocês foram pais e mães do segundo filho? Do segundo filho? Nenhuma. Vocês foram pais e mães do primeiro filho. E quem tem dois filhos e está aqui sabem que são absoluta e completamente diferentes. Ora, como é que Deus deu uma tarefa tão nobre, tão maravilhosa, da formação do caráter de um outro indivíduo a pessoas amadoras? Vocês acham que Deus chegou para nós e falou assim, está aí um filho, é uma criancinha, ainda mais quando a gente chega do hospital, a gente fala, e agora o que faz quando a gente chega na maternidade? O que eu faço? Quando é que eu desligo essa criança quando ela começa a chorar? Qual que é o tempo certo, a comida certa, enfim, como é que nós caminhamos? E vocês acham que Deus nos deu filhos para falar, caminhem por erro e tentativa para ver se dá certo, que um dia nós nos encontramos no céu. E se não der certo um dia na jornada de vocês ou deles eu intervenho e mudo tudo, será que foi isso? Absolutamente. Deus dá a nós, que fomos marinheiros ou são marinheiros de primeira viagem, uma quantidade gigantesca de informações na Bíblia sobre como educar os nossos filhos. A forma, o jeito, como, quando, aonde a Bíblia é repleta de orientações. E orientações, evidentemente, que vindo de Deus, são determinações. orientações, que são determinações e não deixam de ser comandos de Deus. Evidentemente, que podemos não crer e não obedecer. Deus não vai nos pegar pelo colarinho. Mas, nós vamos precisar assumir as consequências de não obedecer os comandos de Deus quando ele estiver dizendo respeito à educação dos nossos filhos. É claro que essa é uma consequência para todo o resto da nossa vida, mas nesse foco que nós estamos vendo hoje é para a educação dos nossos filhos. Se nós não observarmos o comando de Deus na educação dos nossos filhos, eu vou dizer uma coisa a vocês, vai dar errado. E depois nós vamos chegar lá na frente e falar assim, bom, puxa, mas onde é que estava Deus? E Deus vai falar, eu deixei todas as instruções, eu deixei todas as determinações e comandos na escritura. E nós, o que nós fizemos com isso? Vou dizer a vocês, se for por erro e tentativa, nós vamos errar profundamente na educação dos nossos filhos. Então, já vimos aqui, talvez quebrando um paradigma que você tenha tido aí por alguns anos, até quando os meus filhos, eu vou ser pai e mãe, até quando eu vou precisar educá-los como tal, até 20 anos. Não importa se ele começou a trabalhar, se ele já está fazendo estágio, não importa se ele já tem os amigos, não importa se a garota já começa a pensar numa idade adequada, talvez em algum relacionamento, lá próximo dos seus, talvez 18, 19, 20 anos, até 20 anos, a responsabilidade é do pai e da mãe. Se você não concorda, pensa diferente ou quer explorar um pouco mais isso na Bíblia, depois converse comigo ou mande uma mensagem e podemos falar um pouco sobre isso. Mas precisamos caminhar. Precisamos caminhar e aqui nós estamos vendo, bom, Dante, você começou com santificação, falou que não existe a fase de adolescente na Bíblia, existe criança com seus deveres e responsabilidade e adultos com seus deveres e responsabilidades. É claro, por isso que eu mostrei aquele slide para vocês, é claro que criança, biblicamente falando, nós não devemos tratá-la da mesma forma que tratamos nosso filho de 18 anos, da mesma forma que tratamos nosso filho de recém-nascido. Biblicamente, Deus nos trata de acordo com a nossa fase espiritual. e é assim que devemos fazer. Cuidado para não inverter. Tem pais tratando seus filhos quando deve conversar com eles, demonstrando e vice-versa. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu vejo alguns pais com crianças com 1, 2, 3, 4 anos e a criança está lá para comer e a criança não quer comer e o pai chega para essa criança e diz, não, você vai precisar comer cenoura. E ele fala, não quero, não gosto, não vou abrir a boca e você faz todos os métodos possíveis e ele não abre a boca. E aí você começa a sentar com ele para explicar, não, veja bem, olha, filhinho, cenoura, tem vitamina, vai fazer bem para os seus olhos, olha, porque você, e aí você começa e ele olha para você e fala assim, o que que esse ser está dizendo? eu não compreendo? Eu não compreendo nada disso. Por quê? Porque quando os nossos filhos, que são crianças, são crianças mais jovenzinhas, mais novas, nós precisamos demonstrar e não explicar. Porque foi assim que Deus fez conosco. Lembra de Romanos capítulo 5, quando éramos pecadores, o que que Deus fez? Deus sentou para explicar o que é amor? Não. Ele morreu. Podem pegar Romanos capítulo 5 e diz que quando éramos fracos, pecadores, Deus morreu por nós. E a morte, por uma outra pessoa, é a maior expressão de amor que existe na humanidade. Portanto, Deus não sentou para explicar o que é amor. Ele morreu. Determinados momentos, você não chega para o seu filho, que tem um ano, dois anos, aquele nenê lindo. Você não chega e fala assim, aí começa a explicar para ele o que é amor. Olha, amor lá na Grécia Antiga, Aristóteles. Não faz isso. O que que você faz? Você não dá um abraço nele? Você não dá um beijo naquele nenê? O que é isso? É demonstração, é manifestação de amor. Só que os anos vão passando. Ele não é adulto, ele não sabe ainda tomar a decisão sozinho, mas ele já tem compreensão. Determinado, dá 10, 11, 12, enfim, já começa a compreender 15 anos. E eu vejo alguns, alguns já, crianças jovens, já crescidas em que, aí sim, os pais precisam sentar para explicar aos seus filhos. E aí o filho chega e fala assim, pai, posso sair à noite? E ele fala grosso já, já com uma idade jovem. E aí o pai fala, não. Ele fala, por quê? Vai para o seu quarto. Não. Essa idade é uma idade que tem que se explicar, sentar para conversar. Por quê? Porque foi assim que Deus fez conosco. Lembram? Quando nós não tínhamos entendimento, Deus demonstrou. E quando passamos a ter entendimento? Quando o Espírito passou a habitar em nós, como é que Deus fala de amor para nós? 1 Coríntios 13. Ora, se nós queremos entender o que é o profundo amor de Deus para nós, nós que já temos uma maturidade espiritual, nós que já nascemos de novo e temos o Espírito que habita em nós, Deus fala, eu falei 1 Coríntios 13, vai entender a profundidade do amor. Perceberam? Percebemos que a Bíblia tem ensinamentos repletos para nós educarmos os nossos filhos, porque é exatamente aquilo que Deus faz como pai, a nós como seus filhos. é só nós observarmos isso e replicarmos isso aos nossos filhos. Portanto, como é que nós temos que ir aqui, vamos começar a focar para o tema de hoje, demos um pano de fundo aqui para podermos chegar até esse ponto, que é santificação, começando pelo certo. Mas os nossos filhos têm de zero a cinco anos. Portanto, a pergunta é como fazemos isso? E já vimos que é demonstrando. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vejam que interessante aqui o que aconteceu com Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E Timóteo, que tinha a sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, veja o que elas fizeram com ele. Diz assim no versículo 15. E que desde a infância, vamos ler o 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Que desde a infância, desde quando Timóteo era instruído nas coisas de Deus, sabem o que essa palavra é no grego? Brephos. Lembrem da ordem das palavras que nós comentamos? Tecno. Qual que era a segunda palavra? Brephos. Essa palavra é a que aparece em 1 Pedro, como crianças recém-nascidas que necessitam genuíno leite espiritual. Essa palavra brephos é recém-nascido. Qual que é a idade que nós temos que apresentar o Senhor aos nossos filhos? Com Timóteo. Ele foi apresentado desde a infância. Mas como eu vou pegar o meu filho de um ano, colocar, você acabou de falar, Dante, que ele não vai entender nada se nós explicarmos, como é que nós vamos colocar ele e falar assim, agora vamos fazer o estudo bíblico que eu vou falar que você é um pecador, meu filho, você vai citar Jesus? Como assim? Lembram que nós dissemos? Este é o momento de demonstrar-nos. Como assim? Da mesma forma que Deus faz conosco. Deus nos fala de duas maneiras. Sabiam disso? Qual é uma delas? Uma delas ficou fácil, né? Que é pela palavra, não é? Deus nos fala pela palavra. Só que na idade dos nossos filhos, eles não têm o entendimento para compreenderem. Mas qual é a outra forma que Deus fala para aqueles que não têm a idade para compreendê-lo? Salmo capítulo 19. Vamos abrir lá. Salmo capítulo 19. Versículo 1. Diz assim. Olhem que interessante. Como é que Deus fala com as pessoas? Na nossa vida espiritual, não ter entendimento são os não novos nascidos que não têm o Espírito. Aqueles que têm entendimento são aqueles que têm o Espírito de Deus, que Deus começa a ensiná-los, diz 1 Coríntios capítulo 1. O Espírito de Deus com o nosso Espírito. Lembram disso? Agora, e para aqueles que não têm? Como é que Deus vai se mostrar a eles? Da mesma forma, como é que nós vamos falar para os nossos filhos de zero a cinco anos? Com pouco entendimento. Já com quatro, cinco, já começam a entender. Mas com pouco entendimento para tomar uma decisão. Olhem que interessante. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Olhem aqui. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Que interessante. Não há nenhum som, mas nós ouvimos as suas palavras. Um dia discursa outro dia quem é o Senhor, quem é o Deus Criador. Perceberam? Perceberam aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vai chegar o momento em que vocês vão precisar chegar com seus filhos e vão falar assim, ó, eu vou apresentar o Senhor Jesus para vocês como salvador, justificação. Como Senhor, santificação. Mas no momento em que eles não têm entendimento. Mas desde que eles são recém-nascidos. Nós, pais, devemos demonstrar quem é o Senhor Deus. Quem é a pessoa e a obra do Senhor Jesus na vida deles. Dante, como assim? Explica melhor que está ficando complicado. É ou não é? Eu não consigo nem ver os rostos de vocês, mas enfim, vamos lá. Como é que vocês ensinam, ensinaram, enfim, ou vão ensinar os seus filhos, como colocar aqui, os garotos jogarem bola? Você vai sentar com ele e vai falar assim com ele, olha, eu vou explicar para você a regra do futebol. E você começa a falar sobre o peso da bola, você começa a falar sobre as dimensões do campo, você começa a falar sobre qual o objetivo do jogo, você começa a falar o que é impedimento, você começa a falar quantos tem os times reserva. você vai fazer isso? Bora. Para você ensinar seu filho a jogar bola, o que você vai fazer? Você vai rolar uma bola e começar a chutar com ele. E você vai chutar uma bola com ele, ele vai chutar, de repente você vai falar para ele, agora você vai ter que fazer gol. E de repente você vai falar para ele, olha, você vai ter que fazer gol, mas você vai precisar jogar agora com outros coleguinhas. E agora são dois times que um se divide para o outro e você vai mostrando para ele até a hora que quando ele vai formar um time, ele vai falar, agora você vai ter que entender as regras. Percebemos isso? É da mesma forma que nós ensinamos o nosso filho a jogar futebol. Primeiro, a prática. Primeiro, a demonstração. Para depois sentarmos com eles para mostrar qual é a regra do jogo. Depois sentarmos com eles para mostrar que é o sangue do Senhor Jesus que vai fazer expiação pelos seus pecados, meu filho. Percebendo? E eu queria aqui dividir com vocês algumas questões relacionadas. E aqui agora, a vocês pais. Por quê? Porque nesta idade, os nossos filhos são observadores. eles vão reparar o que você pai está fazendo, o que você mãe está fazendo e o que vocês, como casal, estão fazendo para apresentarem a obra e a pessoa do Senhor Jesus. Aí começa a santificação. Para que no dia em que ele crer e ele passar a ser habitação do Espírito, todos esses conceitos que o Espírito vai começar a ensinar a ele na sua vida com Deus, vai começar a vir muito mais fácil do que se ele tiver que começar do zero de lá para frente. Perceberam? É a mesma coisa que aquele garoto que começou a jogar bola e está rolando a bola. depois quando ele parar para entender as regras, vai ficar muito mais fácil ele jogar do que se ele nunca ter visto uma bola aprender toda a teoria e colocarem ele num campo de futebol. Perceberam? Estão percebendo a responsabilidade de nós, pais, na formação do caráter dos nossos filhos. E eu disse a vocês que a formação do caráter dos nossos filhos relacionados à vida espiritual vai formá-los para todas as outras áreas da nossa vida. Seja profissional, seja pessoal, seja de relacionamento, seja com quem vai casar, com onde vai morar, como é que vai tratar com dinheiro, como é que vai... Perceberam? É a nossa vida espiritual com Deus que vai dar o tom da nossa vida toda restante aqui. Perceberam? E aqui eu quero trazer para vocês continuar naquela apresentação para trazer para vocês algumas questões relacionadas agora a vocês. Lembrem, os nossos filhos passaram a ser observadores, observadores de nós, pais, para eles começarem a entender. Então, vem na minha tela. Então, vamos lá. Começarem a entender quem é o Senhor Jesus. E aqui, eu quero dividir com vocês... Ok, obrigado, Lucas. Eu quero dividir com vocês aqui. Relacione-se com o seu filho para que ele aprenda a se relacionar com Deus. Vamos caminhar. Veja, seu filho não conhece nada da vida e sobre a vida. Ele não sabe comer. Chegou em casa, vocês chegaram na maternidade, aquele neném lindo no colo. O que fazer? Ele não sabe nada da vida. Ele não sabe comer. Ele não sabe o que comer. Ele não sabe andar, falar, não sabe distinguir cores, sons, imagens. Não sabe escolher, não sabe decidir, optar, recusar. E ainda, partes do seu corpo estão em desenvolvimento, como o cérebro, como eu disse a vocês. E Deus dá este indivíduo a nós para que nós formemos o caráter dele. Vejam, Salmo 19, que nós lemos. Tem aqui, Romanos 1 também, diz assim, como que nós podemos mostrar a Deus para os nossos filhos se não dá para sentar da mesma forma que eu não consigo convencê-lo a comer cenoura, explicando todas as propriedades, vitaminas e o bem que a cenoura faz. Quando ele não quer comer cenoura, e neste caso, só para não ficar sem resposta, ele vai comer a cenoura. Porque neste momento você precisa demonstrar. Ok? Mas vamos voltar para cá. Vamos ler Romanos 1, diz assim, Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, prestem atenção, por favor, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus não fez o que fez da forma com que fez porque ele não tinha outra forma para fazer. Deus fez o que fez para nos ensinar. E sabe por que Deus deu filhos a um homem e uma mulher que se unem? Porque há verdades espirituais para serem ensinadas para esse filho. Em razão desta união. Perceberam? Vamos caminhar. Isso aqui eu comentei com vocês, está aqui nos textos, quando Paulo fala para aqueles cristãos que começaram a se converter, e a depender da idade, Paulo fala exatamente para eles. Por exemplo, em Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, aqui o que Paulo fala? Sede meus imitadores. Paulo fala, admoestos, portanto, a que sejais meus imitadores, sede meus imitadores como também o seu de Cristo. Só que em Tessalonicenses, aqui, vejam que interessante, ele diz, e vós fostes feitos os nossos imitadores e do Senhor. Recebendo a palavra em muita tribulação. Mas já para a igreja de Éfeso, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que esses textos mostram? Esses textos mostram que em determinado momento da idade dos nossos filhos que são crianças até os 20 anos, nós vamos chegar para os nossos filhos pequenininhos e vai falar assim, olha para o papai e para a mamãe. Olha para o papai e para a mamãe. Olha para o papai e para a mamãe. E esses nossos filhos começam a crescer. Ainda crianças, mas já começam a entender, tendo razão. Já começam, já aceitaram o Cristo, Deus nos deu o privilégio de levar a eles ao Senhor Jesus. E agora eles começam a ter uma vida com Cristo e nós vamos falar para eles, olha para o papai e para a mamãe e para Deus. Olha para o papai e para a mamãe e para Deus. E vai chegar um momento, quando os nossos filhos completarem 20 anos, nós vamos falar, olha para Deus. Agora é você e Deus. se vocês quiserem, nós estamos aqui como conselheiros, mas depois de 20 anos, olhe para Deus. Percebemos? Algumas questões que nós podemos ensinar os nossos filhos, e temos mais 15 minutos para vermos isso. Vejam aqui vocês, como ensinar, então, a Deus se eu não consigo sentar com o meu filho, da mesma forma que eu não consigo convencê-lo de que a cenoura é algo bom para ele, beterraba, e com outras coisas assim. Eu não consigo dialogar com ele, eu não consigo. Como é que eu posso mostrar a Deus para os nossos filhos, nas nossas vidas? Ora, é entendendo como Deus é. Como Deus é. Aqui eu só vou pegar alguns exemplos, poucos deles, mas há uma infinidade de exemplos na Bíblia para que vocês pais possam começar a mostrar a Deus aos seus filhos, para que quando eles receberem o Espírito de Deus ao serem salvos, justificados, o processo de santificação, permitam usar uma expressão dos mais velhos, aqui o Edilson que está comigo vai entender, os mais novos talvez não, mas vai começar a cair a ficha. Essa expressão é tão antiga que nem existe, nem mais orelhão tem. Mas vejam vocês, ou seja, as informações vão começar a fazer sentido. E aqui eu trouxe um primeiro ponto que é Deus fez o cosmos. E como que é o cosmos? O que essa palavra no grego significa? Essa palavra significa ordem, significa arranjo. Você quer mostrar Deus aos seus filhos pequenos, enquanto você não consegue mostrar que Deus é um Deus de ordem? É só olhar o universo e as estrelas não batem uma na outra? É só olhar para o sistema solar e ver que a Terra não pegou fogo ainda porque é uma distância, mas também não congelou porque a distância é ideal, porque Deus formou tudo isso com uma ordem. Vocês, pais, vão precisar demonstrar mediante a organização e a ordem dentro da casa de vocês quem Deus é. Deus é um Deus de ordem. E para mostrarmos isso, a organização deve ser ordeira dentro da casa de vocês. é assim que apresentamos a Deus. Onde há horário para se fazer as coisas, onde há horário para deixar de fazer as coisas, onde há horário para dormir, onde há horário para acordar. Por quê? Porque é uma ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. Perceberam? Que há lugares para se guardar os brinquedos, há lugares para se guardar as roupas, há lugares em que deve se estabelecer dentro da casa. Então, mas eu não sou tão organizado, então aprenda porque você está formando o caráter de uma outra pessoa. E para apresentar a Deus, Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que criou o universo da forma como criou, com que criou. Porque Deus é um Deus que preza a organização. Perceberam? Teriam outros detalhes, mas eu quero passar algumas coisas com vocês ainda. uma outra coisa. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus se mostra e criou os seres angelicais. E Deus criou-nos com uma estrutura hierárquica. Vocês podem ver que na Bíblia há os anjos que são divididos por uma estrutura hierárquica. Aqui não vamos entrar nessa questão, mas é muito interessante. Há o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim, da mesma forma que os anjos caídos foram hierarquicamente colocados, principados, potestades. Há uma hierarquia nisso. Portanto, onde há uma hierarquia é porque há uma autoridade. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos dentro das nossas casas quem Deus é. E Deus quando se manifesta, ele se manifesta mediante a autoridade dele e uma hierarquia. maridos e esposas, que privilégio. Maridos, amai as vossas esposas. Sejam o cabeça do lar de vocês. Esposas, que privilégio se submeterem aos seus maridos. Sabe por que Deus diz isso? Porque nós vamos ensinar os nossos filhos enquanto nós não pudermos transmitir esta verdade verbalmente para que eles entendam porque eles não têm idade para isso. Mas eles estão observando vocês para entender se há uma hierarquia, se há uma autoridade. Inclusive em relação a eles filhos. Uma vez nós estávamos em Lua de Mel, eu e a Carol, e nós fomos viajar e fomos para a casa de uma cidade onde moravam alguns amigos, um casal de amigos, e eles chegaram para nós e falaram assim, olha, um outro casal amigo nosso pode ir jantar conosco? Claro que sim, sem nenhum problema, vamos, ótimo, mas eles têm um filho de sete anos, melhor ainda, vamos todos juntos e tal. E aí quando chegou no momento que nós fomos jantar, nós chegamos, esse casal de amigos chegaram, chegou também, e aí nós falamos, bom, e os seus amigos, eles não vêm? E ele disse, não. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eles disseram, é, porque o filho deles de sete anos disse, vocês não vão sair hoje para jantar, vocês vão ficar aqui comigo. e eles ficaram, perceberam. Perceberam o problema que esses pais vão ter no futuro em relação a essa criança. Perceberam a dificuldade que essa criança vai ter no futuro de se submeter àquilo que Deus está dizendo porque ele tem um problema de entender o que é autoridade. Perceberam? Nós precisamos ensinar quem Deus é para os nossos filhos. Não dá para nós sentarmos com o nosso filho de um ano e falar que Deus é o Criador, é o soberano que veio e morreu por ele e pagou... Não, com um ano... Não. Nós temos que demonstrar. E demonstrar mediante aquilo que... a estrutura que Deus criou para inserir uma nova vida, que é a família, que é o casal, que é o homem na sua posição e a mulher na sua posição. Perceberam? Um outro aspecto aqui é familiar, as funções a serem desempenhadas, Um outro aspecto que eu quero dividir a vocês é ensinar os nossos filhos enquanto nós não conseguimos falar o que é amor. Ame seu filho. Não diga, mesmo porque se você disser nessa idade talvez ele não entenda ou vai entender muito pouco a profundidade dessa expressão. Demonstre. E como é que Deus demonstrou o seu amor? Abrindo mão. vejam lá Filipenses capítulo 2 depois de 5 a 8 leiam todos esses textos é extraordinário não vai dar tempo para nós lermos estamos chegando ao final mas demonstre amor demonstre que ama o seu filho como? Dando um abraço e um beijo? Sim, claro sem dúvida que sim mas demonstre abrindo mão em favor dele. Jesus nunca deixou de ser senhor mas ele falou que veio para servir e dar a sua vida Jesus sempre foi o líder servo nós maridos devemos amar as nossas esposas servindo-as amar os nossos filhos servindo-os sem deixar de sermos líderes para que possamos apresentar a pessoa e a obra do senhor Jesus quando ele é recém-nascido como aconteceu com Timóteo não percam tempo não esperem ah, não vou esperar quando meu filho tiver entendimento lá para 10, 11, 12 anos vou começar a falar de Deus não esperem porque com essa idade ele já aprendeu e não vai ser de vocês perceberem? e para nós caminharmos para o fim corrigindo a rota não vamos conseguir entrar nesse aspecto de disciplina e administração que extraordinário que privilégio pais de idades de crianças de 0 a 5 anos vocês têm para ensinar o que é a disciplina e o que é a admoestação que é o treinamento o encorajamento porque Deus fará assim com eles quando começarem a ter uma vida com Deus que privilégio vocês rolarem a bola para jogarem com ele antes que eles entrem numa quadra ou num campo para disputar uma partida com os amigos quando mais velhos não percam essa oportunidade de demonstrar Paulo falava ser de meus imitadores como eu sou de Cristo porque aqueles crentes de Coríntios não conseguiam olhar para Deus ainda eram néfios lembram da palavra no grego eram crianças ainda bebezinhos e Paulo falava então olhem para mim pais é por isso que nós temos que ter um relacionamento com Deus porque nós vamos falar para os filhos olhem para mim e essa semana eu vi uma coisa muito interessante quando um pai chegou para o filho e falou assim olha olha para o caminho que você vai andar e o filho vira para ele e falou assim não pai o senhor precisa olhar para o caminho que o senhor vai andar porque eu só vou atrás do senhor perceberam perceberam a responsabilidade mas o privilégio que temos porque se não fizermos da forma de Deus vai dar errado não adianta chegar com esse garoto quando ele tiver 10, 15 anos e falar assim não você agora precisa ir para a igreja e agora você precisa acreditar em Jesus e agora você já foi pode ser que tenhamos perdido uma grande oportunidade de demonstrar quem Deus é mediante o olha para o papai e para a mamãe e para nós terminados eu quero mostrar aqui um dos animais em que a Bíblia diz que Deus não deu sabedoria a ele sabiam disso? o avestruz está lá em Jó capítulo 39 Deus não em Jó capítulo 30 e 39 Deus não deu sabedoria ao avestruz como assim? Deus e vejam sabem porquê? porque existe uma peculiaridade no avestruz que mostra que Deus não deu sabedoria a ele sabem qual que é essa peculiaridade? vamos abrir lá para Jó e vamos terminar com isso Jó capítulo 39 vejam que interessante versículo 13 a avestruz bate alegre as asas acaso porém tem asas e penas de bondade ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou que podem pisá-los os animais do campo trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus embora sejam em vão o seu trabalho ela está tranquila porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento e eu queria aqui rapidamente falar estudem sobre o avestruz estudem também sobre a cegonha que é o contraponto do avestruz mas eu quero me deter com o avestruz e Deus disse sabe porque nós reconhecemos que o avestruz não tem sabedoria diz o texto porque o avestruz trata com dureza os seus filhos aí eu falei eu preciso entender isso sim como que é tratar com dureza será que é ser dar uma ordem para os nossos filhos é tratar com dureza será que é não fazer o que eles querem é tratar com dureza porque o avestruz por tratar os seus filhos com dureza ele não tem a sabedoria de Deus então o que é isso eu fui buscar estudar esse assunto e é interessante e diz assim um comentário sobre esse texto trata rudimente os filhotes também é verdade que estas robustas aves tanto os machos como as fêmeas abandonam rapidamente o ninho e seus filhotes quando presentem um perigo e embora talvez usem táticas diversivas divertidas brincadeiras para afastar os inimigos do ninho isto ainda é um tratamento rude dispensado aos filhotes desprotegidos pode se chamar corretamente a avestruz de cruel então quando comparada a muitas outras aves especialmente em contraste com a cegonha cuja atenção afetuosa e preocupação constante com os seus filhotes é proverbial não vamos entrar nesse estudo aqui poderíamos ficar talvez uma aula só nesse slide mas o que eu quero dizer a vocês é o que demonstra que não temos sabedoria de Deus é quando tratamos os nossos filhos como avestruz de forma rude o que é tratar os nossos filhos de forma rude é abandonarmos os nossos filhos à própria sorte quando pressentirmos um perigo afinal de contas ele já tem 12 13 anos a garota já sabe o que vestir afinal de contas é só um programa ou só um filme no cinema que todo mundo está vendo afinal de contas é melhor colocar os meus filhos diante de um absurdo perigo ao colocá-los talvez diante de desenhos vão estudar desenhos antes de colocar seus filhos à frente de um ou de diversões infantis e deixá-los ao léu deixar os nossos filhos até 20 anos decidirem por si só isto é abandonar os nossos filhos diante de um perigo iminente porque o diabo não vai perder a oportunidade e se nós o fizermos e não formos pais e mães até os nossos filhos completarem 20 anos e deixar os nossos filhos à própria sorte quando eles estão diante de um perigo Deus está dizendo seremos como avestruzes sem sabedoria de Deus para educar os nossos filhos